Por que Donald Trump venceu as eleições americanas? Essa é uma pergunta que muitos especialistas e palpiteiros mundo afora estão ainda tentando responder. E eu queria trazer a minha versão de uma tentativa de resposta baseada na minha experiência recente. Para quem não sabe, eu passei o último ano vivendo nos Estados Unidos. Voltei ao Brasil em junho de 2024 agora, após a minha formatura. Eu fiz um mestrado em administração pública em Harvard, então eu passei um ano convivendo com professores, com militantes, com estudantes democratas, entendendo um pouco mais o racional sobre como eles pensam e como eles viam o debate eleitoral e as eleições que se aproximavam. Em primeiro lugar, Donald Trump venceu por sua própria conta, evidentemente. A gente não pode subestimar o homem, ficou claro, e nem deixar de reconhecer a vitória maiúscula que ele teve. E como foi notável essa volta por cima dele, né? Imagina, ele ficou quase metade do mandato do Biden banido das redes sociais, sem ter acesso a um meio de se comunicar com seus eleitores, e ainda assim conseguiu se reestabelecer como o candidato republicano, vencendo as primárias e, finalmente, se elegendo. A resiliência, a obstinação e o domínio dele sobre o partido republicano ficaram bastante claros não é algo que eu pessoalmente comemore. Eu acho que o Trump vem de uma tradição populista que não necessariamente é a boa tradição do partido republicano, que é um partido de uma verve mais cética em relação ao exercício do poder, de uma verve mais tradicional em favor do livre comércio, da globalização, que são temas que eu pessoalmente acredito que sejam importantes e que estão fundantes no papel dos Estados Unidos no mundo. Todo o debate sobre por que os Estados Unidos chegaram a essa situação e por que a retórica do Trump e a plataforma dele, anti-globalização, inclusive, se tornou tão relevante, é um assunto para um outro vídeo. Mas é fato que Donald Trump se tornou a figura dominante no partido republicano e agora na política americana. Mas, além de ter sido uma vitória maiúscula de Donald Trump, acho que é importante que a gente entenda que foi especialmente, e talvez ainda mais, uma derrota dos democratas nesse pleito. Começando pelo erro primário de ter permitido que essa novela de Joe Biden ser candidato ou não ser candidato, se alastrasse por tanto tempo, isso é uma questão que eu fazia logo que eu cheguei em Harvard, eu questionava as pessoas, mas não está claro que ele não tem condições? Eu estou falando aí de julho de 2023. Aquela época já estava muito claro, mesmo para alguém que acompanhava as notícias do Brasil, por redes sociais e pela mídia tradicional, que Biden não tinha condições de concorrer, que ele tinha passado por uma degradação muito clara na sua capacidade cognitiva e que não estaria em condições de disputar uma eleição presidencial. E eles permitiram que isso se alastrasse até a véspera da campanha, mais especificamente faltando quase quatro meses para as eleições, achando que iriam conseguir um checkmate no Trump, talvez, porque o Trump estava batendo muito na incapacidade do Biden e os trumpistas batiam muito nisso, e aí, pá, colocaram alguém mais jovem no lugar. Segundo erro. Contrariando uma tradição na política americana, em vez de fazer uma primária para escolher um candidato, e os democratas teriam vários candidatos com muito mais potencial para ir contra o Trump, inclusive com potencial de capacidade de comunicação, de capacidade intelectual até, porque o que ficou claro nessas eleições é que a Kamala é uma espécie de Dilma americana, é uma pessoa que tem uma qualificação acadêmica e profissional até relevante, mas que não consegue desenrolar muito bem perante a imprensa, no debate, etc. Então, acabou tendo muitas dificuldades nisso e não conseguiu trazer a firmeza necessária para o eleitorado americano, que queria respostas claras, queria posicionamentos firmes e respostas coerentes para os problemas americanos, que, contrário ao que aparentemente pensou a elite do Partido Republicano, os problemas fundamentais para a maioria dos americanos não são a necessidade de garantir banheiros transgêneros, a necessidade de garantir aborto, a necessidade de garantir bloqueadores de puberdade, mas sim a economia, fundamentalmente, e também, claro, a necessidade e a disposição em barrar esses excessos da agenda woke democrata. E a Kamala Harris trouxe consigo muito disso. Tentou até desfazer essa imagem de California Liberal, que é uma esquerdista da Califórnia, lembrando que Liberal nos Estados Unidos tem um sentido bastante diferente de Liberal no Brasil. Liberal nos Estados Unidos significa esquerdista, quase que literalmente. O liberal aqui seria o classical liberal ou o libertarian. E, além do erro de colocar a Harris, que é alguém que tinha se mostrado ao longo do mandato do Biden como alguém, sem a devida capacidade para sucedê-lo, e talvez aí resida justamente a falta de decisão do Partido Democrata em apontá-la como a sucessora do Biden e tirar o Biden da corrida. Acho que eles achavam que... Subestimaram claramente o Trump e o eleitorado americano, achando que não, eles vão engolir qualquer coisa que a gente colocar porque o Trump está muito queimado, o Trump está com a moral lá embaixo, está fora das redes sociais, é um felon, como eles chamam aqui, é alguém que foi condenado por crimes fiscais, aquela questão de ter pago uma garota de programa com recursos da empresa dele e tal. Questões que, no grande quadro, acabaram parecendo menos relevantes para o eleitor, pelo menos para a maioria do eleitor, do que as contradições dos democratas, da própria Kamala Harris, a posição dúbia dela em relação à guerra na faixa de Gaza, a posição dúbia dela em relação a essas questões mais ligadas à agenda woke, pós-moderna, ela tentou se distanciar disso, mas ao mesmo tempo trouxe para a sua chapa um governador de um Estado que é conhecido por ter sido um governador o mais progressista dos progressistas, que é o governador Tim Walts, de Minnesota, que é um Estado que tradicionalmente vota bastante na esquerda por aqui, e ele, como governador, esteve sempre na vanguarda dessas políticas aí da agenda woke. Ela perdeu a oportunidade, por exemplo, de pegar alguém como o governador da Pensilvânia, justamente o Estado mais fundamental dentre os Estados, dentre os swing states, e colocá-lo como vice. Sinceramente, eu acho, especialmente depois de ter acompanhado, inclusive, um comício em que o governador da Pensilvânia, o Josh Shapiro, falou, eu estive em um comício na cidade de Norristown, na Pensilvânia, nesse último final de semana, um comício em que falou o Michel Obama, em que falaram deputados, etc., mas o grande destaque da noite, sem dúvidas, foi o Josh Shapiro, porque foi o único cara que fez um discurso enfocado em resolver problemas dos americanos, em fazer a economia funcionar, etc., pena que ele estava do lado que já está no poder, e que dá à população a sensação de que as coisas não estão funcionando, de que a economia não está melhorando, e de que, na verdade, a economia, desde que o Trump saiu, só piorou. E isso, evidentemente, trouxe um peso negativo para a campanha da Harris, e uma necessidade de ela estar permanentemente se explicando, e tentando atacar o Trump pelas propostas dele. A proposta de imposição de tarifas à China e a outros países em desenvolvimento que têm mais competitividade industrial do que os Estados Unidos foi muito atacada pela Harris, mas isso, aparentemente, não se conectou tanto com as dores do eleitor mediano. e, assim, acho que foi uma escolha infeliz, em primeiro lugar, de ser a Harris a candidata a presidente, sem passar por uma primária, que poderia tê-la legitimado ou preparado. É claro que ela não teve tempo para isso, mas também foi culpa daqueles que insistiram numa candidatura moribunda de um presidente, claramente, com limitações à sua capacidade cognitiva decorrente da idade. Enfim, eu não quero aqui demonizar ele, mas eu acho que devem ser responsabilizados aqueles que estão no entorno dele, no entorno do presidente Biden e não perceberam que ele não tinha a menor condição e ele passou por uma deterioração muito grande, especialmente nos últimos dois anos. Basta olhar como é que ele estava nas eleições de 2020 e em 2021 ele estava, aparentemente, bastante ágil e, enfim, suficientemente, bastante, é difícil falar, tratando-se de alguém de quase 80 anos que ele tinha na época da eleição hoje já há mais de 80 anos. Mas, após isso, claramente, ele não tinha condições de ser o candidato e o establishment democrata insistiu em mantê-lo como candidato, subestimando, tendo essa arrogância que afeta não só a esquerda, às vezes a direita também, é afetada por uma certa arrogância que é típica de quem está no poder e de quem supervaloriza as suas conquistas e subestima os seus pontos fracos, mas os democratas foram bastante falhos nesse aspecto em superestimar o valor que as pessoas dariam às suas políticas ou o que eles vêm fazendo nos últimos anos e subestimar o ressentimento que as pessoas acumularam nos últimos anos pelo aumento da inflação, que nos Estados Unidos é algo diferentemente do Brasil. O Brasil é um país em que a gente está acostumado a conviver com uma inflação alta, relativamente alta. Quem tem a meia-idade e nasceu em meia-hiperinflação ainda mais, mas o Brasil nos últimos 30 anos se acostumou a conviver com uma inflação ali na casa de um dígito para cima, batendo às vezes nos dois dígitos, uma inflação sempre ali entre 5% e 15% anual, mas isso para os Estados Unidos é algo absolutamente novo e cria uma sensação de perda de poder de compra. E evidentemente isso impactou a percepção dos eleitores sobre a capacidade dos democratas em resolverem os problemas da economia americana. E somado a isso, o perfil da Harris, um perfil contraditório, por exemplo, ela era meio que uma negra de Schrödinger e aqui nos Estados Unidos essas questões étnicas são muito importantes para os democratas especificamente que se importam muito com essa questão e que acabaram mais uma vez superestimando o valor que o público americano dava a isso. Mas o interessante desse perfil paradoxal da Kamala Harris é que ela é negra para alguns, mas ela não não tem a vivência típica do negro americano porque ela foi criada no Canadá e ela é filha de um pai jamaicano que migrou para os Estados Unidos e de uma mãe indiana que migrou para os Estados Unidos e pegou muito mal inclusive na comunidade indiana ela ter passado a se declarar como negra e meio que ignorando a comunidade indiana que nos Estados Unidos já é um pouco mais tendente a ser republicana como aliás na prática são e tem se consolidado os principais grupos de imigrantes que acabam prosperando nos Estados Unidos e acabam votando mais na direita especificamente é claro nos republicanos e a Harris acabou enfim não conseguindo construir uma reputação e se tornasse uma figura relacionável para essas pessoas e acho que aí consistiu boa parte do fracasso da candidatura dela e da vitória de Donald Trump comentem aí o que mais vocês acharam que foi importante nessa vitória de Donald Trump novamente acho que os méritos são dele mas a gente não pode ignorar também os erros imensos cometidos pelo partido democrata pela campanha da Harris que eu tive a oportunidade inclusive de acompanhar os dois lados das eleições nesse momento aqui hoje é dia 6 de novembro dia seguinte das eleições eu estou nos Estados Unidos no último final de semana da campanha eu passei na Pensilvânia em cidades do interior acompanhando atos de campanha tanto da campanha democrata quanto da campanha republicana então foi uma vivência muito interessante para mim poder entender um pouco mais em primeiro lugar a lógica de campanha de cada um e entender um pouco mais dos eleitores eu tive a oportunidade de conversar com muitos eleitores dos outros lados com muitos militantes de ambos os lados eu evitei fazer previsões de quem ganharia porque estando assim muito no meio é muito fácil achar que vai dar um lado e vai dar o outro e eu vi dos dois lados sinceramente fundamentos que poderiam embasar uma visão de que um outro ia ganhar e as próprias pesquisas estavam dando resultados muito próximos em que eu acabei me colocando numa posição de não apostar na vitória de nenhum dos dois por mais que eu pessoalmente esperasse por uma vitória do Donald Trump entendo que ele ganhando marginalmente melhor para o Brasil depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre por que eu acho que a vitória do Trump é melhor para o Brasil do que uma vitória da Harris mas isso é assunto para outra conversa para outro vídeo obrigado a vocês pela atenção pela audiência não esqueçam de se inscrever no meu canal aqui eu pretendo agora e faço aqui um compromisso público com vocês de começar a fazer mais vídeos provavelmente um pouco mais curtos eu sei que esse acabou sendo um pouco mais longo mas eu quis também ampliar um pouco o escopo da análise para trazer mais elementos e mais fundamentos para o meu ponto central do trunfo do Trump especialmente dos equívocos da campanha democrata então se inscrevam aí ativem o sininho e fiquem ligados para os próximos vídeos que vem aí na sequência com análise sobre não só a política americana na verdade muito menos sobre a política americana e muito mais sobre temas contemporâneos da política brasileira valeu grande abraço até a próxima e aí